CBM Campo Grande, oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano e Colégio Nota 10, líder em aprovação. CBN Negócios do Vinho, com Diogo Wendling. 10 horas e 24 minutos, é hora da gente falar de vinho na CBN e também de almoço. Hoje é dia da gente falar com Diogo Wendling, na coluna Negócios do Vinho. Bom dia, Diogo. Bom dia, Otávio Neto. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio CBN. Vamos começar agora mais uma coluna Negócios do Vinho. Vamos embora. Qual é o ambiente para a gente tomar esse vinho aqui em Campo Grande que você sugere? Tem algum? Bom, nada melhor que um maravilhoso almoço, né? Como a gente já tinha falado, você foi visitar a gente lá. Fiquei muito feliz em te ver lá no Território Lab, que a gente começou, já tem quase um mês aí a operação do almoço, com um delicioso buffet. E serve vinho lá, viu? E serve vinho. Você viu lá na catinha? A gente serve vinho em taça e em garrafa, é claro. Tem um buffet maravilhoso de saladas, pratos quentes. E um grande diferencial que a gente tem uma cozinha show, onde acontecem os cursos. E nessa cozinha show, a gente prepara risotos e massas na hora para o cliente. E tudo isso dentro do quilo, que está super acessível, R$ 59,00 o quilo, que realmente a gente quer entregar qualidade, mas sendo uma qualidade acessível a todos os nossos clientes. E o ambiente de lá nem se fala. E agora, para quem é nosso cliente no Território do Vinho e no Lab, a gente alugou agora um terreno e construímos um estacionamento, que fica atrás ali do Banco do Brasil, na frente do bolicho, naquela ruazinha lateral do território, 30 metros dos dois restaurantes. Durante o almoço, a gente não está cobrando nenhuma taxa de estacionamento, então pode ir lá, estacionar seu carro com segurança, tem uma pessoa lá para poder cuidar e poder tomar o seu vinhozinho com tranquilidade e aproveitar o seu dia. O que você trouxe para nós? Vamos falar de vinho agora. Eu recebi semana passada, tem um amigo nosso aqui em Campo Grande, que você deve conhecer inclusive, que é o Paulo Raffi. Ele é um cara incrível, tem vários negócios, mas ele é um apaixonado por vinhos. E em 2011, ele visitou Portugal lá, ele é a família dele de Portugal, ele visitou o Douro através de um amigo dele e provou pela primeira vez um vinho do Douro. E o vinho do Douro, ele tem características muito parecidas com o que a gente toma aqui na América do Sul, porque ele tem uma estrutura bem bacana, os taninos macios, ele tem bastante fruta a hora que você prova ele e no olfato também. E ele se apaixonou tanto, acho que é o sonho de qualquer um, né, Otávio? O meu é fazer isso só aqui na Toscana, em Montaltino. O do Paulo foi fazer lá na região do Douro, ele adquiriu uma vinícola lá em 2014 e começou a produzir vinhos lá. A primeira vez que eu provei, se não me engano, acho que foi em 2018 ou 2017, o vinho dele, que é o Casa Álvares. E ele está fazendo um excelente trabalho, o enólogo que ele contratou para lá, é maravilhoso, ele já ganhou inclusive alguns prêmios com esse vinho. E o que eu trouxe para cá, que foi um presente do Ivan Alves, que é o sommelier dele, o representante dele aqui, inclusive trabalhou comigo lá no território do vinho, é o Casa Álvares Reserva. Como todos os vinhos da região lá de Portugal, a gente nunca sabe quais são as uvas que tem. Você vai lá nas vinícolas, você precisa ver, está tudo misturado. Está misturado tudo irracional, franca, tinta roriz, tinta barroca, tudo misturado e nem eles sabem. E fazem vinhos maravilhosos, porque antigamente se fazia dessa forma, né? Então, esse daqui, por coincidência, são exatamente essas uvas que eu falei aqui. Toriga Nacional, toriga franca, tinta barroca e tinta roriz. Esse é da Safra 2014, ele vem da região do Douro Superior. E é um vinho maravilhoso para acompanhar o que você come com vinho português, Otávio Neto. Carne. Carne, que é típico de Portugal. Bacalhau. Bacalhau. Você me olhou com a cara assustada, mas exatamente isso. Um bacalhau no forno aí com cebola, batata e brócolis vai muito bem. Já tirei a rolha dele para poder economizar o nosso tempo. Vou mostrar aqui ao vivo para quem está acompanhando a gente no Facebook. O vinho Casa Álvares 2014 Reserva. Esse vinho que passa por oito meses. Deixa eu voltar o ritual, porque agora passou o barulhinho. Vamos lá? Vamos. Esse é o Diogo. Servindo vinho português aqui na CBN. Uau. Ai, que delícia. Bom, já fico com água na boca. Esse vinho, como eu estava falando, ele passa por oito meses por barrica de cavalo francês de primeiro uso. Então, isso é o que traz um pouquinho dessa estrutura. O tanino e também deixa ele um pouquinho mais elegante. E traz notas mais de chocolate, de baunilha. Então, você vê que ele tem um rubi bastante intenso. O tanino dele é muito elegante. No olfato, você sempre sente muito frutas negras, como ameixa. Um toque de café e chocolate. Vamos provar, então? Vamos. Vamos lá. Nossa, tomar um vinho desse logo de manhã. Ah, já vou querer correr para o território leve para poder almoçar lá. É um vinho, como eu disse, com bastante estrutura. Só que ele é muito elegante. Então, o tanino dele é bastante redondo. A fruta dele é presente. É um vinho que acompanha carnes muito bem. Mas, vinho português, a gente sempre fala harmonizar a comida com o vinho. Então, vamos num bacalhau, aproveitar esse fim de semana de domingo aí. Fazer um belíssimo bacalhau e chamar os amigos e familiares. E servir esse vinho que tem disponível em algumas adegas aqui em Campo Grande. Eu não sei te dizer qual, mas eu sei que ele tem a representação. Alguns restaurantes e adegas servem esse vinho. E, da próxima vez, eu acho que eu vou deixar até o convite aqui para o Paulo Raff vir aqui com a gente na CBN. E falar dos outros vinhos que ele também serve. Que é muito bacana prestigiar as pessoas de Campo Grande que investem desse jeito na cultura do vinho. Diogo Wendling, negócios do vinho na CBN. Isso aí. Saúde, muito obrigado. Até semana que vem, pessoal. Legal. Essa coluna vai estar disponível daqui a pouco mais também no nosso site, no cbncampogrande.com.br. Que é para você assistir o ritual do Diogo aqui, para você conhecer o vinho e ver o rótulo. Enfim, para você aproveitar um pouco mais desse momento que o Diogo proporciona para a gente aqui todas as quintas-feiras. 10h30 agora. A gente se prepara para o repórter CBN. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital. A única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Colégio Nota 10. Líder em aprovação.